Sei que é nave, e ela se abriu, passa a pousar do lado com as tatuagens De longe eu pensei, que é se envolver com os maloca, que é especialista E faz elas gamar, partiu pro jet, montou as talas, vista segura Que o pai vai acelerar, que ela quer se aventurar, que cola pro meu mundo e sabe não conhecer E se a mente é resumista, já vem nem tu e tu quer pra nós dar cheque As que conheceu a firma, ainda até hoje fica relembrando